Eu sou o meu ser, te dou o meu ser, engrego tudo a ti Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor Eu sou o meu ser, te dou o meu ser, engrego tudo a ti Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o poder que tenho, eu cantarei a bondade Tua bondade me seguirá, me seguirá, me seguirá, me seguirá